A prefeitura da cidade de São Caetano lançou uma cartilha sem nenhum embasamento científico falando, recomendando expressões supostamente racistas que você não pode utilizar. O dinheiro do pagador de impostos da cidade de São Caetano está sendo utilizado para pagar um panfleto ideológico sem embasamento científico nenhum. Aquela boataria que as esquerdas estão criando, dizendo que criado mudo tem uma origem racista, que feito nas coxas tem uma origem racista, sem nenhum respaldo histórico, sem nenhum respaldo científico e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal para você receber todos os vídeos, clicar no sininho, receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar este vídeo e lembrar que nós estamos aí em processo de prévias no Movimento Brasil Livre para decidir qual será o nosso pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Então você que é do Clube MBL, você que é da Academia MBL, eu peço que você vote em Minas Prévias do MBL para representar o Movimento nessa pré-campanha. Se você ainda não é, pô, se inscreva aí no Clube MBL, receba as informações dos bastidores de Brasília, tenha acesso aos nossos documentários, aos nossos mini-documentários, participe das nossas decisões internas. É fundamental aí que você dê essa força. Bom, vamos falar então sobre esta cartilha lançada aí na cidade de São Caetano. A cidade de São Caetano é uma cidade que eu tenho um carinho especial, porque é a cidade ali da região da Grande São Paulo que, proporcionalmente, eu tenho mais votos, né? Então, a cidade de São Caetano sempre me recebeu muito bem, né? É uma das cidades, a segunda ou terceira cidade que, proporcionalmente, eu tenho a melhor votação, tenho uma atuação também aí na política local, junto com o núcleo do Movimento Brasil Livre. E, mas essa é uma pauta aqui que não é uma pauta de São Caetano, é uma pauta que a esquerda identitária tá tentando impor goela abaixo no Brasil inteiro, né? Importando, como sempre, copiando a esquerda americana. É engraçado, né? Mas as esquerdas brasileiras, naquele pensamento ainda de Guerra Fria, criticam os Estados Unidos, dizem que é um país imperialista, que é um país opressor, um país capitalista. E aí, na hora de defender as suas próprias ideias, eles não têm ideias próprias. Eles, basicamente, copiam, são colonizados ideologicamente pela esquerda americana. São absolutamente dominados por aquilo que é feito pela esquerda americana. Eles importam aqui pro Brasil, mal e porcamente, e a pauta identitária é a principal dessas pautas. Pois, muito bem, a Prefeitura de São Caetano lançou aí uma cartilha, né, na sua educação básica, de termos que devem ser evitados por professores e alunos. Essa cartilha é chamada Expressões Racistas. Por que não usar? Primeiro que, assim, o próprio nome da cartilha já é bizarro, né? Expressões Racistas, por que não usar? Pô, óbvio, porque a expressão é racista, né? Mas, assim, mas vamos lá. O material aí é produzido pelo Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação e só tem duas referências bibliográficas. Veja só o embasamento histórico e científico dessa cartilha. Um, uma cartilha do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e dois, uma reportagem da BBC, né? Ou seja, toda uma cartilha, né, pra orientar uma política educacional baseada em nenhum estudo científico, baseada em nenhum livro que trate sobre história, mas com fundamento, com alicerce, apenas numa reportagem e numa recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que nem deveria ditar política sobre educação. Mas, enfim, vamos lá. Tem 36 verbetes listados e, de fato, você tem ali expressões racistas, né? Uma expressão racista que tá listada lá é a expressão serviço de preto. Isso, obviamente, é racista e todos sabem disso. Agora, há outras expressões que só é racista na cabeça dessas pessoas, né? Como, por exemplo, já sei no início do vídeo, criado mudo, feito nas coxas, né? Tudo o dinheiro do pagador de impostos sendo jogado no ralo pra uma cartilha que não tem nenhum embasamento científico. Eles dizem, inclusive, né? Aquele absurdo de que a expressão esclarecer é uma expressão racista. E veja só o que diz a cartilha. A expressão esclarecer transmite a ideia de que a compreensão de algo só pode ocorrer sob as bênçãos da claridade, da branquitude, mantendo no campo da dúvida e do desconhecimento as coisas negras. Assim, é de uma ignorância tremenda, porque a expressão esclarecer não tem nada a ver com ser branco, tem a ver com luz, tem a ver com iluminar, né? E essa é uma expressão utilizada, inclusive, pra descrever movimentos históricos e filosóficos, né? Como, por exemplo, o próprio iluminismo. Iluminismo é uma coisa racista, né? A ideia de que a razão vai tirar a humanidade das trevas, né? Que é justamente o que prega o movimento iluminista. É uma ideia racista? Obviamente não, né? Iluminismo diz respeito a luzes, a era de luzes, em que as coisas são esclarecidas porque não estão mais na escuridão. Não tem absolutamente nada a ver com a cor de pele preta, negra, parda. Enfim, não tem absolutamente nada a ver com uma questão racial, né? Tem a ver com, sei lá, a época dos homens das cavernas, né? Em que você tinha medo de algo que estava no escuro porque você não sabia o que dava. Um animal selvagem, algum bicho que pode te matar. Isso não tem nada a ver com ser negro, né? Justamente... Aliás, veja só a hipocrisia. E essa foi uma hipocrisia apontada por uma coluna da Lígia Maria, na Folha de São Paulo. Veja só a hipocrisia. Os mesmos que dizem, os mesmos que dizem que esclarecer é uma expressão racista, chamam os seus opositores, né? Fala assim, olha, os meus opositores não seguem a ciência. Os meus opositores são, aspas, obscurantistas. Mas peraí, se esclarecer é uma expressão racista porque supostamente estaria se referindo à branquitude, como é que obscurantista não seria uma expressão racista, ué? Porque se esclarecer não é sobre luz, mas sim sobre ser negro, logo, obscuro, obscurantista, não tem a ver com a escuridão. Tem a ver com ser negro também. Então, assim, eles mesmos já entram em contradição. Eles mesmos já demonstram a hipocrisia. Eles mesmos já admitem involuntariamente que sabem que aquela expressão não é racista, que não tem base histórica, filosófica, científica nenhuma pra afirmar aquilo. E você sabe como é que nós chamamos essas pessoas que tentam empurgo ela abaixo das suas ideias? Ideias que vêm do arbítrio. Ideias sem respaldo científico. Ou pior do que ideias sem respaldo científico. Ideias que contrariam os consensos científicos. Nós chamamos essas pessoas de obscurantistas. Que são o que essas pessoas que dizem que essas expressões são racistas, são de fato obscurantistas. Pessoas que negam a ciência, que negam a história, que negam a filosofia. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.